Música Governo se organiza evento internacional Arte e Cultura no Turismo e a Fula em Agosto. Vice Primeiro Ministro, Ministro Coordenador do Assunto Economia, Francisco Calvoa de Lai Quintane, Rassorumalo, Presidente da República, José Ramazorta, que se organiza evento internacional, o NB se organiza o governo e a Fula em Agosto, o Governante em Ateten e o evento internacional, se focalizando arte e cultura, promoção, turismo no desporto. O posto do vice-primeiro ministro do Nairu, o ministro Lubuquida, a tomar uma orientação na empresa, nessa patrónica, é uma ideia de brilhante Itapteves, que organiza evento nacional ou internacional, e o evento, NB, e aponta toda uma importante Itapteves, e da arte e cultura, e da promoção, turismo, e da Macau, etc. comoandeira desporto, o ciência e tecnologia. Oporte chefefe está. Né, Maka, Rverem Orientar, e até realmente, o evento, e da Né, tem o estado de licenses, o ministério, né, Maka, composto, e importante ali, que nesse momento, seja ministro desporto, secretário de Estado de Arte e Cultura e SEMA que lidera comissão de organização o vice-primeiro-ministro engenheiro doutor Asanami depois a motovol se eficaz e civil no motovol junta a ONSA representa governo depois de Rousseck lhe o conselho-ministro relata a sua excelência primeiro-ministro o conselho-ministro concorda, sem apoio máximo Fátima, onde organiza evento depende da atividade de cada ministério no orçamento, onde financia a atividade no palácio presidencial mas bem, na taca da lan-mos do Ministério Ciracelo Celina Lopes, Adérito Ximenez, Xemén